Olha só, mais um vídeo, mais uma questão de concurso público para o cargo de professor em matemática, beleza? Esta prova foi realizada no município de Tumtum, concurso público de Tumtum, este ano, olha só, 2019, a banca foi Instituto Machado de Assis, então estas bancas, na qual estou fazendo alguns vídeos, realizam bastante concurso público municipal aqui na região, beleza? Então se você vai enfrentá-la, boa sorte, boa prova e fique aqui comigo, assista outros vídeos, tem bastante questões de concurso público aqui no nosso canal, não esqueça, inscreva-se e deixe o seu like. Questão 26, o perímetro do triângulo abaixo é, beleza? Temos um triângulo retângulo com as informações de hipotenusa X, cateto Y, cateto 3 raio de 133 e um ângulo externo de 150 graus, então vamos lá, 150 graus nós temos aqui este ângulo todinho, é um ângulo raso e o ângulo raso você sabe que mede 180 graus, então se aqui neste lado, neste ângulo é 150, aqui é 30 graus, você sabe? 30 mais 150 dá 180 graus, outra informação é que os ângulos internos, a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo, um plano, ele mede, a soma mede 180, então se nós temos 90 aqui, que é o ângulo reto, mais 30, aqui só pode ser 60, 60, mais 30, 90, mais 90, 180, beleza? Então com essas informações, você pode utilizar a ideia trigonométrica, seno por seno, para determinar o valor de X e de Y, tudo bem? Observe aqui, vamos começar, vamos começar com o seno, o seno de qualquer ângulo, vou chamar aqui um ângulo alfa, você já sabe que é cateto oposto sobre, chamar hipotenusa de H, e você sabe que o cosseno de um ângulo, qualquer ângulo, ângulo alfa, vai ser cateto adjacente sobre hipotenusa, vamos usar essas duas definições de seno e cosseno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, para resolvermos essa questão. Então seguindo aqui, a ideia é o seguinte, o seno, vamos olhar para o seno do ângulo 30 graus, vamos aqui olhar para este camarada, seno de 30 graus vai ser o cateto oposto sobre hipotenusa, o seno de 30, vale 1,5, você conhece os ângulos notáveis, beleza? Seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, 1,5, cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o Y, sobre a hipotenusa que é X, multiplicando o mesmo pelos extremos, X vezes 1 vai dar X, duas vezes Y, dois Y, dois Y, então vamos guardar aqui esta informação, tudo bem? Eu vou trabalhar só com o ângulo 30, mas você pode muito bem trabalhar com o ângulo de 60 graus, ok, então agora olhando para o cosseno de 30 graus, cateto adjacente sobre hipotenusa, o cosseno de 30 graus, você vai ver, e você já conhece, que é raio de 3 sobre 2, o cateto adjacente, olha só, é o cateto ligado ao ângulo, cateto adjacente ligado ao ângulo, então nós temos que é 3 raio de 3 sobre hipotenusa, que é X, cateto adjacente ao ângulo de 30, cateto oposto ao ângulo de 30, o Y, hipotenusa X, multiplicando o mesmo pelos extremos, nós vamos ter X igual, X vezes raio de 3 vai dar raio de 3, X, duas vezes 3 vai 6 raio de 3, certo? Observe, eu já vou pegar, aqui ela pode estar escrito assim, ó, raio de 3X ou X raio de 3 igual a 6, duas vezes 3, 6 raio de 3, vamos isolar o nosso X, esse raio de 3 passa para cá dividido, raio de 3, tudo bem? Simplificando a raio de 3 com raio de 3, porque está multiplicando aqui em cima, podemos dividir logo direto, X é igual a 6, então beleza, X vale 6, se o X vale 6, nesta primeira relaçãozinha aqui, ó, nós já podemos encontrar o valor de Y, porque X é 6, duas vezes Y, Y, aqui nós já estamos substituindo o valor de X, tá? Então isso implica em dizer que o Y vai ser 6, está multiplicando, passa dividido, 6 por 2 e 2, que vai dar 3 Então pronto, nós já temos o valor do X, temos o valor do Y, temos o valor deste capítulo A questão pede o perímetro, beleza? Então vamos lá, é só somar, né? Perímetro, eu vou chamar aqui de 2P Tudo bem? Perímetro, eu estou chamando de 2P Se quiser chamar de P, também não tem nenhum problema, né? Você determina, você define, né? Fica tudo claro, então, X, que é o 6, mais 3, que é o Y, mais 3 raio de 3, que é o outro capítulo 6 mais 3 vai dar 9, mais 3 raio de 3 Este camarada aqui é o nosso perímetro, visto que nós não podemos somar 9 mais 3 raio de 3 Tranquilo, gente? Então, resposta final, o perímetro deste triângulo retângulo, triângulo ABC, é 9 mais 3, AM3 Beleza? Deixe o seu like, compartilhe os seus vídeos, inscreva-se no canal Muito obrigado e até a próxima! Valeu!